É um produto que realmente o clínico vai conseguir utilizar com bastante facilidade e vai facilitar o clínico a realizar restaurações de resina composta em dentes posteriores de maneira bem eficiente. Facilidade para o clínico geral, mesmo para os especialistas, até o clínico geral, principalmente pela capacidade de escoamento desse produto sensacional. Posteriormente, esse escoamento também tem a grande habilidade da esculpibilidade dele. Você consegue se tornar esse produto esculpível, de uma tal forma que você consegue devolver a anatomia esse produto. Ou seja, com certeza será um grande sucesso. Eu tenho certeza que vai ser um produto que no mercado brasileiro vai atender a expectativa de muitos dentistas que pensam em fazer suas restaurações com segurança e com muito mais ganho de tempo e com muito maior facilidade. Tenho certeza que é um produto que chegou no nosso mercado para ficar.